Sair o contra-ataque leonino, Valdez levanta para a corrida de Djaló, não passa a bola por Bichov, ainda sobra para Lietzan. Assiste Djaló, pode ser o terceiro, pode acabar aqui a eliminatória e é o gol do Sporting! Já é o gol do Sporting, 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 já é o gol do Sporting. E não poderia marcar um gol mais bonito, muita classe, já é, isso pode ser muitas vezes, mas até no primeiro, ele consegue ter sempre, no último instante, para levantar o balde sobre Anderson.